Deu o vinho barriquelo de ponta a ponta na etapa de Goiânia da Stock Car Pro Series. O piloto fez a pole position e venceu as duas provas. A capital do sertanejo foi transformada na terra da sambadinha. Pelo menos no último domingo quente em Goiânia, durante a segunda etapa da Stock Car Pro Series. Em que Rubens Barrichello foi o grande nome das duas provas disputadas. Autor da pole position no sábado, Rubinho venceu as duas corridas disputadas no circuito oval de 2.695 metros. Com o feito, ele se torna o segundo piloto na história da Stock Car a vencer as duas provas do mesmo dia. E ainda desempata em número de vitórias com Ricardo Maurício, o primeiro piloto a vencer as duas corridas do mesmo dia. Justamente no oval de Goiânia, em 2021. Ambos tinham seis vitórias na capital goiana e agora Barrichello soma oito. Barrichello largou da pole e manteve a liderança em uma corrida cheia de alternativas e também alguns acidentes, que obrigaram a direção da prova a acionar o carro de segurança em algumas oportunidades. Rubinho venceu tendo César Ramos em segundo e Júlio Campos em terceiro. Rafael Suzuki, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo, Bruno Batista, Nelsinho Piquet, Gaetano de Mauro e Denis Navarro fecharam os dez primeiros que inverteram as posições para a largada da segunda prova. A segunda disputa foi igualmente quente, com várias disputas por posição e ultrapassagens. Saindo de décimo, Barrichello executou estratégia arriscada e contou também com um toque de sorte para alcançar o feito de vencer duas vezes no mesmo dia. Sem abastecer na primeira corrida, Rubinho fez um rápido abastecimento em seu pit stop na segunda prova, além da troca obrigatória de ao menos um pneu para alcançar a liderança. A três voltas do final, um acidente causou a entrada do carro de segurança, segurando o ritmo de todos e permitindo a Barrichello economizar combustível, até a bandeirada, que aconteceu em regime de bandeira amarela. Ricardo Maurício, que largou na segunda prova da décima terceira posição, fechou em segundo, com Diego Nunes, que saiu em décimo quinto, fechando o pódio em terceiro. Daniel Serra, Thiago Camilo, Atila Abreu, Gaetano de Mauro, Bruno Batista, Sérgio Gimenez e César Ramos fecharam os dez primeiros da prova. A classificação geral do campeonato tem Gabriel Casagrande ainda na liderança, mas agora apenas um ponto à frente de Thiago Camilo, 63 a 62. O desempenho de Barrichello o alçou ao terceiro lugar, com 56, dois à frente de Daniel Serra. César Ramos é o quinto, com 46. Di Mauro soma 41 e Júlio Campos, 40. Rafael Suzuki, 38. Ricardo Zonta, 31. E Ricardo Maurício, 28. São os dez melhores pontuadores da temporada na conclusão da segunda etapa. Agora, a Stock Car se prepara para desembarcar no Rio de Janeiro pela primeira vez após dez anos. O GP Galeão acontece no dia 10 de abril, em pista montada dentro do Aeroporto Internacional Galeão, Tom Jobim. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto